Não, enquanto eu estiver aqui, velho, vocês nunca, na vida de vocês, velho, vocês vão, vocês vão jogar, é, vão jogar trem. Não, trem jamais. Overpass não pode, mano, vai que tem um leaf ali, mano, eu não quero, velho. Ah, não, mas tem perna também, aí é complicado. É, duas pra cada um e uma dois, hein. Acerta aquela que não acertaram no Bolsonaro, vai. Tem dois, tem dois passos aí. Não, os caras fizeram uma tática de faca, eles até mereceram ganhar, velho, a gente tava só indo pra cima e foda-se. Compra uma decóizinha aí, se quiser, pá. Vamos todo mundo meio falso, quebra janela, toca o terror, vai dar uns tiros ali no meio e volta a B, velho. Tá. Vocês viram a nova pra subir tapete, mano? Dá uns tiros aqui. Vocês viram a nova pra subir tapete? Volta a B. É, você passa a 15 horas da cabeça, aí. Dois, 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 dois. Ah, Nip, dá cara, pega minha coach, pega minha coach. Ah, tinha um cara no areia. Caralho, velho. Calma, calma, calma. Ganhou. Ai. Meu Deus, é minha vida, velho. Meu Deus, tem uma M4 dentro do bombe. Caralho, mano, isso aí, isso é um cara cold-hearted, velho. Ninguém mais pode escrever, nem os... É, não pode mais. Boa? Boa, GC. Mais um motivo pra eu gostar de você, GC. Parabéns. O melhor seria se nem mostrasse o Nick, tá ligado? Quando você joga a conta. Mas é só desativar no CS, pô. Não, o meu não mostra. O meu é yellow, blue, tá ligado? Caralho, é só mudar lá. Ah, mano, é que eu joguei com um cara, tipo, que ele tava com uma foto de pinto, velho. Daí, tipo, imagina, velho. O cara me mata, aparece o pinto no meio da tela, bam. Não, aquela rola que vem sem aviso, tá ligado? Sabe? Sabe? Ah, voou. Vamos ver a areia aí. Paguei uma CT, Foster. Acho que eu smokei CT. Ah, cara, como que esse cara me matou, mano? Eu tava no meio do troço, cara. O caixão, sabe? O jogo me tirou. Nossa, eu também não consegui, velho. Vou pangar. Já entra meio, velho. Tá. Já vai de olho fechado. Bru, fecharam o meu olho. Pra sempre, né? Ele tava aberto, mas daí fecharam. Coloquei, né? Já comi, já. Um nip. Tem xuxa. Arco. Tem que comer, galera. Tem que comer. Regaça. Boa. Tô com medo, Foster. Já tem costa, já. Caralho, dois nip. Onde esse moleque veio, mano? Com medo, nip. A gente se separou, tá ligado? Dá pra ver o pé. O pecito? Ah, beleza. Beleza. Flash e o ouro, estes. Foi pra você aprender, velho. Peguei tapete. O Bruninho fez as mesmas movimentações que ele pra pegar os caras do tapete, né? Cara, eu tomei uma, velho. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, beleza. Tem um Apo e uma... Nossa, o Apo. Nunca perde a graça. Boa, Rê. Cara, a Negev, ela é assim, sombra de duro. Calera, calera. Ah, eu me assustei, cara. Eu achei que tinha gente vindo. Calera, calera, calera. Calera, calera, calera. Calera, calera, calera. Cara, eu nem sei o que eu fiz, velho. Ah, não, guys. The guys are collating. Ah, claro. Vou bangar pro caixão. E com o quê? Pezinho, pezinho. Floor, floor, floor. Caralho, eu fui estreifar, velho. Fui estreifar, mano. Mas eu tava com a smoke na mão. Vou atravessar tudo aqui. Meu Deus. Meu Deus. Quasei, seu. Meu Deus. Ah, eu não gosto disso. Tem dois nem, hein. Os dois nip. Dois lá, dois lá. Nem tomou tiro, mano. Que mais? Que mais? Que mais? O que que falta pra você, cara? O que que falta? O que que falta colar mais? Desgraçado, Demir, daquitina, camisa, que vale a tua perda ou não? Porra! Chaves nesquizinho. Quem que é aquele ali, velho? É o Phelps? Eu sou banana. Phelps. Não é, eu gosto do Phelps. Toma o atário pra prender. Acho engraçado que o boneco do CS, ele não troca o pente, né? Ele só tira o pente e coloca de volta. É, ele só dá uma assoprada ali. Ele assopra pra tirar a poeira. É tipo fita de Mega Drive e Super Nintendo. Não deu pra matar, guys. You gotta unite the bonequês. O show meio. Prêmio F. Não, foi pro meio. Não, morreu já. Tá lá. Alô. 2020. Ai! Morri. Daí eu miraria pro chão depois. É. Não, eu dou alt tab. Relaxa, fica tranquilo. Não, foda-se. Dei alt tab, dei alt tab mesmo. Foda-se. Volta, 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 tem a MF. É, gente, o Renato. É, Renato. Obrigado, Rê. Tô chegando, tô chegando. Calma. Eu areia no HS aqui, no headshot. Boa. Nossa, credo. Tá dentro da janela. Não, beleza. Vamos ficar passeando na porra do mapa inteiro. Tá invasou. É, eu imaginei que eu vi que o Pedro vazou. Eu falei... Não, matei! Eu na tripla certeza, tá? Tá. Tinha no caixão. Deve estar dentro do... É, tá pra direita ali. Não, e detalhe. Minha Negev tem 1025 kills, velho. Você respeita essa Negev, velho. Deixa eu apreciar meio aqui. Pera aí, Renato. Nossa, só o Renato, que ignorante. Meu Deus do céu. Renato matou um na banana, mano. É. Só que eu acho que... O outro eu acho até que tava aqui, se paga. Tá bem, MF. Boa! Boa! Tá varando. Quase a chance de ter limpado. Caramba. Tá ali, tá ali na banana, eu acho. Nossa. Guys, eu acho que eles não vão entrar... Eu acho que eles não vão entrar na B mais, velho. Puta, não pegou spray nele, cara. Tá no bomb, tá no bomb. Último ali, P. Costas, 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 costas. Tá, então é costas. Certeza, Renato. Beleza. Vai, B. Que é fone... Cara, eu ouvi o... Mano, eu fiquei apertando... Eu fiquei apertando 4 pra defusão... Meu Deus, você é burro! Cês viram, velho, que eu buguei em cima da bomba, velho? Obrigado. Ah, nem fodendo, velho. Tomou o HS. Vem fodendo, cara. É algo, né, velho. Nossa. O que que eu falei pra vocês? Ah, tinha 4 vivos ainda, velho. Acho que vai ser pra lá de volta. Agora ele vai stray farm e matar de AWP com um tiro aqui, velho. Tem AWP tapete, tá? Tem. Tá, vou fazer. Tem aqui, tem aqui na B. Cara, tem 2, velho. Eu errei a porra da Spoke, cara! Ah, não. Tem o meio e o banana. Tem o meio e o quebraninha. O arredado. O que quebraninha? Tá aí? Não. Não. Perfeito, cês tão perfeito. Tá lá, tá ali. Tá, eu acho que vai ter aqui, Foster. Eu vou colocar fogo. Caiu o tapete, caiu a aranha já. Foda-se. Run. Não, tá Xuxa. Tomar vergonha nessa cara. Cravei tapete, tu crava Xuxa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa, Renata. Mais um. Boa, Renata. Passou pro bombe já, hein? Passou pro bombe, eu acho. O resto tá tentando entrar nas bolotogas, hein? Beleza. Beleza. Caralho, mano. Help, guys! Meu Deus! O cara tá ali. Ninguém manda para o Renato. O Renato, ele pega a arma, ele atira pra qualquer lugar e acerta a cabeça de um cara. Não, peraí, 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 peraí. Não manda essa de atira em qualquer lugar, porque não é isso, velho. Eu sei exatamente de onde que eu tô atirando, irmãozinho. Paguei, 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 paguei. É isso. É isso. Caraca, guys! Que isso, cara! Que isso! Valeu, galera! Fica aí mais um VJ Highlights Ultra Mega Blasters. Se inscreve aí no canal, deixa o curtir, o like, ativa o sininho e vamos pra próxima. VJ Highlights Ultra Mega Blasters. VJ Highlights Ultra Mega Blasters.